A questão da redução do ICMS, da gasolina, por exemplo, fala gasolina, 12 governadores entraram na justiça, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, contra essa redução, 12. Vocês sabem que a região Nordeste comporta nove estados, nove estados. Esses nove governadores entraram na justiça para não diminuir o preço de combustível. Os governadores dos seguintes estados, Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará. Ou seja, o pessoal do Nordeste, os governadores do Nordeste estão unidos contra você, contra o contribuinte, contra o trabalhador.